Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala de alfabetização. Então, antes da gente continuar com o tema de hoje, não esquece de dar o seu joinha e inscrever-se no canal. Também não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje eu vim trazer um tema para vocês que tem me incomodado bastante, então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente discutir um pouquinho essa questão. Depois vocês me contem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. O tema do vídeo é instrução fônica e letramento. É possível? E é isso, gente, que eu quero responder para vocês. Sim, é possível! Eu consigo ter uma instrução fônica na minha prática enquanto professora dentro de uma perspectiva do letramento. E como que funciona isso? Olha só! Letramento é quando nós damos para a criança a oportunidade de interagir com textos que estão no mundo, que fazem parte do mundo dessa criança e ensinar a criança a ler esses textos, a entender esse texto, a produzir esse tipo de texto. Isso é o que a gente denomina uma perspectiva de letramento, tá bom? No entanto, o letramento vem muito associado com a perspectiva construtivista de alfabetização. Essas duas coisas se ligaram muito no final da década de 80, na década de 90. Então, as pessoas associaram letramento e alfabetização dentro de uma perspectiva construtivista, né? Que é um ensino mais implícito. É você botar o foco mais na criança, deixar a criança pensar, respeitar os níveis de o quanto ela pensa sobre a escrita. Então, o professor não puxa muito, você espera a criança trazer mais, tá? Acontece que, como eu tenho dito para vocês aqui no meu canal, as neurociências e a ciência cognitiva da leitura mostram, né? Tem mostrado cada vez mais com pesquisas científicas que A maneira mais eficaz para se alfabetizar é através de uma instrução fônica sistemática. E o que é isso? É quando eu passo a colocar na minha prática enquanto professora atividades que vão ensinar para a criança as relações entre as letras e os sons de uma forma explícita e sistemática, ou seja, diária, todos os dias. Eu tenho que fazer isso com muita frequência, tá? E a instrução fônica sistemática, você tem, para fazer isso, né? Você pode utilizar diferentes métodos que vão te levar a mostrar esse caminho para a criança. No entanto, no Brasil, essa perspectiva fonológica, ela ainda é muito mal vista, né? Por causa de todo o contexto que a gente tem político, de políticas educacionais que aconteceram nos últimos 20 anos, suportando a abordagem construtivista. Então, as pessoas não aceitam muito a abordagem fonológica. Acontece, gente, que dá, né? Uma das críticas do pessoal, desse pessoal da abordagem construtivista, é dizer que nós tiramos a oportunidade da criança de ser letrada quando você ensina dentro de uma perspectiva fonológica. Isso não é verdade, tá bom? Não é verdade. Nós podemos, sim, ensinar a criança, né? Dar para a criança uma instrução fônica sistemática dentro de uma perspectiva de letramento. Então, eu posso fazer isso, tá? Eu tenho feito isso no meu canal, nos meus vídeos, eu estou mostrando para vocês. Eu ensino para as crianças as relações entre as letras e os sons, ensino sílabas, ensino palavras, utilizando cantigas. Então, eu canto uma cantiga e aí eu vou pegar as palavras daquela cantiga e vou, né, destrinchar. Vou mostrar o que é uma sílaba, vou mostrar o que é um fonema, e vou fazer diferentes atividades que vão levar a criança a refletir sobre o sistema de escrita. E esse ensino explícito é a maneira mais eficaz para se alfabetizar. Então, sim, nós podemos usar a alfabetização fonológica numa perspectiva de letramento. Não dá mais para aceitar, gente, guerra de método aqui no Brasil, né? Porque, ah, o meu método é melhor que o seu, que o meu método leva em conta a criança e o seu não leva, que o meu método faz isso e o esse não. Não dá! Porque quem está se prejudicando nessa situação toda é a criança que não está aprendendo a ler e escrever. É o sistema educacional brasileiro que afunda a cada ano. Então, nós precisamos, sim, unir o letramento, que é algo muito legal, né? Eu não vejo como ensinar uma criança a ler e escrever se não for numa perspectiva de letramento. Eu não vejo como, né? Porque aqueles textinhos de cartilha, o boi baba no bebê, é muito bobo, tá? Ninguém, o boi não baba no bebê. Quem vai deixar o bebê de baixo do boi para babar? Não vai, tá? Mas eu posso, sim, trabalhar a cantiga do boi da cara preta para trabalhar a letra B. Eu posso fazer isso, ok? Então, é isso, gente. A minha mensagem para vocês hoje é não acreditem quando dizem para você que a alfabetização dentro de uma perspectiva fonológica é mecanicista. Não leva em consideração o papel da criança. Ela é destruidora do letramento. Isso não é verdade. Uma coisa não tem a ver com a outra. Eu posso, porque alfabetizar é ensinar para a criança as relações entre as letras e os sons. E letrar é dar oportunidade para essa criança que já está lendo e escrevendo conhecer mais sobre os gêneros textuais que estão ao redor dela, tá bom? Ainda nós podemos fazer as duas coisas. Tenham sempre isso em mente, ok? E essa é a dica que eu dou hoje para vocês. Eu espero que tenham gostado. E se gostaram, deixa lá o seu joinha. E conta para mim aqui nos comentários o que você faz para alfabetizar. Você consegue usar a instrução fônica sistemática com o letramento? É possível, né? Claro que é. Dá para fazer. Então tá bom, gente. Essa é a minha dica para vocês. Continuem ensinando as crianças, porque elas precisam do nosso ensino. Um grande beijo. Vejo vocês num próximo vídeo. Tchau! Tchau!